Oi pessoal, eu estou aqui para gravar a minha tagxenite, responder as 10 perguntas que a Ju começou, então sou uma das que vai continuar o desafio e tal. Vamos lá, antes de eu começar a responder, a Ju me perguntou no primeiro vídeo se eu gosto da Ivy, se não gosto dela como Lívia e essas coisas todas. O fato é que eu não gosto dela nem como Lívia, nem como Ivy, ela matou o Dióxer, enfim, era o meu personagem favorito depois da cena da Gabriela, eu não consigo perdoar a morte dele, então eu não gosto dela nem como Ivy, nem como Lívia, tá gente? Eu amava muito Dióxer, então não gosto, tá Ju? Então, não gosto nem como Ivy, nem como Lívia, tá? Então vamos começar a responder as perguntas, né? A primeira pergunta é, das 6 temporadas, foi o episódio de Xena Princesa Guerreira que mais te marcou e por quê? De todas as temporadas, tem um episódio que pra mim é aquele episódio favorito, aquele episódio que eu posso assistir todo dia e não me cansar jamais, né? É o episódio 13 da terceira temporada, One Against An Army, né? O Xena contra o Exército Persa. Por que esse episódio marca, né? Porque pra mim ele é um episódio completo, né? Ele tem uma pintadinha ali de comédia no início do episódio, né? A Gabi treinando o salto e a Xena com aquele wrong foot dela, ela dá aquele olhar assim quando ela vê que a Gabi errou o pé e enfim, essa cena no iniciozinho é bem leve, né? A gente não imagina as fortes emoções que vem a seguir, né? Tem drama, tem muita ação, né? Acho que é um dos episódios que tem uma das melhores sequências de luta, né? Tem despedida, tem... Tem, né? Uma das cenas mais românticas ever da série, né? Even death. I'll never leave you, né? Até mesmo na morte, Gabriel, eu jamais vou te deixar. A Gabi delirando ali, lembrando do Sins of the Past, né? Eu quero tanto ser igual a você e a Xena olha, né? Com os olhos já cremejando, né? Não, eu que quero ser igual a você, né? Se faço algum bem no mundo, é por você, Gabriel. Será que você ainda não percebeu isso? Tem, eu te amo, tem... Cara, teve de tudo nesse episódio. Ótimas cenas de luta, comédia e, né? É um dos episódios mais lindos da série, né? Então, a Ganso Nome marca por ter sido esse episódio completo. E também marcou porque foi o primeiro episódio da série que me fez chorar. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti na Record, eu terminei o episódio em lágrimas. Eu lembro que foi o primeiro episódio mesmo de Xena que eu assisti e chorei. Eu não esqueço disso, né? Então, é um episódio mais marcante, né? O Mano e o Sonoma e o Xena contra o Exército do Terceiro Temporado. A segunda pergunta, né? De todos os personagens da série, com qual você mais se identifica e por quê? De todos os personagens da série, o que eu acho que é muito... Tipo, meu irmão no outro da série é o Dióxer, né? É aquele cara engraçado, lerdo. Eu o Sonoma e considero uma pessoa muito lerda. Eu sou aquela pessoa que a pessoa conta piada pra mim em janeiro, eu só entendo a piada em dezembro, né? Eu sou lerda mesmo, né? E eu acho que eu sou uma pessoa engraçada. No mínimo, eu tanto sei. O Dióxer é engraçado. Ele é aquele amigo que tá ali pra sempre ajudar e eu também procuro sempre me colocar à disposição das pessoas que eu gosto, né? Como ele tava sempre ali pra Xen e pra Gabriela, né? Eu procuro sempre estar ali pras pessoas que eu amo, né? Sempre cuidando e tal, né? Então, eu sempre me identifico muito com o Dióxer por todos esses atributos dele. Terceira pergunta. Existe algum episódio que você não tenha gostado? Existe. Na verdade, existe mais de um. Mas o que mais... O episódio, assim, que mais me irrita, né? É o último da quinta temporada, né? Motherhood, né? Não engulo aquela chacrada maldita, infeliz e... Não, sério. Acho que a pessoa que escreveu o roteiro de Motherhood, ela chupava muito o Xen e a Aris, né? Porque só isso explica a maneira com que a Gabriela foi tratada desde o início do episódio ao final, né? Primeiro, ela tá com raiva, né? Da Eve pelo que aconteceu com o Dióxer. E ela deixa bem claro pra Xen. Não quero ajudar ela, sabe? É sua filha, então você se vira aí com ela. E a Xena usa de uma chantagem emocional do caramba, lá no início do episódio mesmo, pra convencer a Gabi a ajudar ela com a Eve, né? Falando que, ah, se não fosse por você eu não estaria aqui, taranã. Aí a Gabi já amoleceu ali, já voltou atrás na palavra dela. Aí, né? Botam a Gabriela pra ser atormentada por fúria. Fazem a esperança aparecer de novo, né? Só pra mexer ali no trauma dela de mãe, né? E ainda fazem ela reviver essa dor com a esperança, né? Pra ainda completar e ainda ter aquela cena infeliz da chacrada. Não tem palavras de raiva suficientes pra descrever o ódio que eu sinto dessa cena. A Xena tem muitas habilidades. Ela podia simplesmente dar um dos mortais loucos dela, empurrar a Gabriela pra longe da Eve. Não tinha necessidade daquela chacrada. Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, tá? Mas muitas habilidades dela. Podia ter salvado a filha sem quase matar a Gabi, tá? E pra piorar, né? Ela ainda se arrastando a Gabriela pelo chão, assim, na chuva. Tipo assim, quem tinha que ser carregada ali na história, quem tava inconsciente, com uma ferida enorme na cabeça, era a Gabi. E quem ela carrega, assim, no ombro é a Eve. Que nem tava tão machucada, assim. Dava uma vassourinha pra ela se apoiar e pronto. Quem tinha que ser carregada era a Gabi. Cara, se não fosse a Afrodite nesse episódio, não sei o que seria. Mas eu não gosto de uma derrude porque eu não engulo essa chacrada infeliz. Ah, eu odeio aquela chacrada. Eu odeio mesmo, assim. Motherhood me irrita com essa chacrada. Nunca mais quis assistir esse episódio de novo, porque se eu vier aquela samba da chacrada de novo, eu tenho vontade de entrar dentro da tela e dar uma chacrada na Xena. Né? Não gosto de uma derrude. Não gosto de uma derrude. É. Né? Quarta pergunta, né? Qual frase mais marcante da Xena para você? Né? A frase mais marcante da Xena para mim, né? Pô, ela fala muitas coisas, né? Incríveis ao longo dessas temporadas, né? Mais uma, né? Que sempre me marcou, que eu acho muito legal, né? É lá em Scenes of the Past, quando ela está na fogueira com a Gabriele, né? E isso também marca a minha, né? A minha frase mais marcante da Gabriele. Eu vou responder a 4 e 5 logo, né? Porque elas são inseridas no mesmo diálogo, né? Quando elas estão lá na fogueira, né? E a Xena, a Gabi fala assim, né? Eu não sou a garotinha que os meus pais querem que eu seja, né? E a Xena responde, né? Não é fácil provar que você é uma pessoa diferente. Essas duas frases, né? Tanto da Gabi quanto da Xena, são as frases mais marcantes para mim delas, né? Porque eu também, eu não sou a garotinha que a minha mãe quer que eu seja, né? Ela parece que ela adoraria que eu fosse completamente diferente do que eu sou. Eu adoraria que não fosse esse xenite, que, enfim, eu não gostasse de nada do que eu gosto, né? Enfim, né? Então, essa frase marcou muito. Eu não sou a garotinha que os meus pais querem que eu seja, porque eu não sou a garotinha que a minha mãe quer que eu seja. Quando a Xena responde, né? Não é fácil se provar que você é uma pessoa diferente, né? Ela estava falando por ela, né? Mas é uma coisa que acontece sempre, né? A gente tem que ficar remoendo, assim, os nossos erros e tal. E aí, nem sempre as pessoas acreditam que a gente mudou para melhor. E a gente está sempre tendo que botar, né? Tem que tendo que nos colocar à prova o tempo inteiro. Então, das duas frases marcantes de homens, os personagens estão nesse diálogo e em cima de The Pass. Né? Pergunta 6. Se imagine sendo os personagens da série. Não vale ser Xena ou Gabrielle. Qual personagem você seria em qual episódio? Eu ia escolher ser a Maggie, né? Lá no episódio da segunda temporada, em que ela aparece pela primeira vez, né? O Ariel, Princess, Pronto, né? Princesa, guerreira, trambiqueira, lá da segunda temporada. Né? Eu adoro a Maggie, né? E eu acho que a Lucy deu um show, um banho de interpretação, né? Fazendo todas as sócias da Xena, né? Mas a Maggie é a minha favorita. Eu acho ela divertida, engraçada e de quebra tem altas cenas de beijo com o Ted, né? Então, como eu sou louca pelo Ted, pelo Dioxer, né? E ela é a personagem que termina casada com ele, com três filhos, né? Então, eu ia querer muito, muito ser a Maggie nesse episódio para poder beijar muito o Ted, né? Para poder dar altos pegas no Dioxer. Pois é. Pergunta 7. Como você imagina que seria uma continuação de Xena em um filme pós-fim? Pós, né? A Friend Need. Levando em consideração que é um filme, né? Com elenco original e não esse reboot doido que querem fazer. E não querem que seja com a Lúcia e com a Renê, né? Uma continuação mesmo de A Friend Need. Eu queria que fosse exatamente como a sétima temporada virtual. Que eu li, né? Que a Gabriele realmente lá no Egito, sofrendo. A Xena percebeu o sofrimento dela. Voltando atrás na casa da decisão estúpida do Japão. Ressuscitando. E elas têm umas tretas para resolver, obviamente. Mas elas se resolvem. A Xena ressuscita. Ainda salvam lá o povo do Egito. Eu queria que isso fosse para ser um filme que fosse exatamente como aquela sétima temporada virtual. Que inclusive envolve alguns ateristias oficiais da série. Eu acho que ia ser bem legal se fosse naquele estilo ali do que eu li. Dela ressuscitando e tal. E dali, elas voltando para a Grécia e seguindo a vida delas. Esquecendo aquela cena horrorosa lá e a Friend Need. Eu acho que a continuação perfeita de Xena é ela voltando a vida e sendo feliz com a Gabriele. Eu acho que é isso que a gente quer de um filme, de um reboot. Seja lá o que for, o que a gente quer é Xena e Gabriele juntos. Defina o sentimento que você tem por Xena em uma palavra. Amor é a palavra que eu encontro agora. Eu amo muito essa série. Eu amo muitos personagens. Então se for definir o sentimento que eu tenho por Xena em uma palavra. É amor. É a minha série favorita. Eu vou lá para sempre. Cada um dos personagens. Então a palavra é amor. Por que você quer uma Xena como o Brasil? Por que, né, gente? Porque eu preciso ver a Lucy de novo. Porque eu preciso conhecer todo o elenco pessoalmente. Porque eu quero muito ter a chance de abraçar todos eles. Porque, como eu disse, eu amo muito esse elenco. Eu quero ter a chance de dizer isso para eles. De ter mais um momento ao lado da Lucy. Conhecer a Renê. Conhecer o Ted, todo mundo. A Adriene, a Hudson, né? Quero muito que isso aconteça. E, como a Ju falou, meus atores favoritos. Conhecendo o meu país aqui comigo na Terra em que eu nasci e cresci. Vai ser foda. Vai ser muito legal, né? Uma Xena como o Brasil. Vai ser incrível. É muito legal, né? 10. Indique outras duas pessoas para responderem a essa tag. Duas pessoas. Eu vou pensar aqui na Jéssica e na sua esposa, a Gislaine. Desculpa, né? Eu vou chamar você de G, porque eu não sei pronunciar o seu nome direito. Tá? Jéssica e a G do canal Sem Formato, né? Que são Xenites, né? E elas também têm um canal aí no YouTube. Então, meninas, aí se vocês quiserem responder essa tag e postarem aí no Sem Formato, né? Agradeço. Valeu. É isso, gente. Essa foi a tag Xenite, né? Convidem os amigos de vocês para responderem também, né? Porque falar de Xena é sempre muito bom. Valeu. Tchau, tchau, gente.